O mercado cambial, conhecido pela sigla Forex ou FX, que significa Foreign Exchange, é um mercado no qual se transacionam divisas mundiais através da seleção de pares de moedas e da medição dos lucros ou perdas que resultam das flutuações de atividade de uma determinada divisa no mercado em relação à outra. A cada momento, os intervenientes do mercado fornecem cotações de compra, bid e de venda, ask ou offer, para os diferentes pares de moeda, desenvolvendo diferentes transações como spot, outright, forward e swap. Estas operações são realizadas num mercado que funciona 24 horas por dia, entre domingo, quando abrem os mercados na Ásia, e o final do dia de sexta-feira, quando encerra o mercado norte-americano. O largo número de participantes segmentados por classes confere-lhe o estatuto de mercado mais líquido. E esta liquidez resulta das atividades de diversos participantes, como os bancos centrais de investimento e comerciais, gestores de ativos, brokers e outros investidores públicos e particulares. Apesar das diferentes motivações associadas à atuação nos mercados cambiais, como a manutenção de determinados níveis que preservem a competitividade dos produtos produzidos num país, ou a rentabilidade em determinado investimento, os dados sobre a liquidez estão à vista. O mercado cambial tem como principais centros financeiros o Reino Unido, os Estados Unidos da América e o Japão. E os principais pares de moedas transacionadas constroem-se em torno de divisas como o euro, o dólar americano, a libra estrelina, o yen japonês e o frango suíço. O crescente interesse na procura de matérias-primas colocou as divisas dos países-extractores debaixo do radar das mais variadas classes de investidores. Assim, moedas com pouca expressão até então passaram a engrossar as carteiras de ativos e o dólar canadiano, o dólar australiano ou a croa norueguesa passaram a fazer parte da linguagem de qualquer investidor informado. Quando falamos de mercado cambial, também nos referimos à necessidade de acompanhar muitos indicadores macroeconómicos, como os índices de preços do consumidor, a evolução do PIB ou os dados do emprego. Isto porque as políticas económicas e os eventos políticos, sociais e económicos podem repercutir-se na taxa de câmbio, ao passo que as trocas comerciais podem determinar a subida ou descida na procura por uma moeda. A política macro desenhada pelos bancos centrais influencia fortemente o mercado cambial através da definição das taxas de juros. Isto porque os ativos dos países com taxas de juros mais elevadas tendem a ser mais procurados. Esta lógica de investimento, vulgarmente designada por Carry Trade, tem origem na procura de ganhos, através do diferencial de taxa de juros subjacente às duas moedas. Onde estou? Você está no mercado Forex. Mercado Forex? O que é isso? O mercado Forex é o mais forte, o mais estável de todos os mercados financeiros mundiais. Além disso, o mais rentável. É um mercado que movimenta de 4 a 5 trilhões de dólares por dia. Forex é um mercado que funciona 24 horas e onde você ganha dinheiro. E tudo isso sem patrão ou gravata interno, Carlos. Interessante! E como posso ganhar dinheiro no Forex? Você ganha com a compra e venda de moedas. Veja como isso acontece. Agora o euro está caindo, mas surgiu um sinal do crescimento. Então, vamos comprar. O euro começou a crescer. Verdade! Eu compro mais barato para vender mais caro? Certo! E seu lucro aumenta. Então surge um sinal de que ele para de crescer. Vendemos. Eis que o seu lucro foi 605 dólares. E tudo isso, resultado do seu próprio trabalho. E tudo isso, resultado do seu trabalho.